O nome dele você talvez já conheça. Marcos Williams, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Tá, nome inteiro do senhor? Marco Williams Ervas Camacho. O apelido, então, com certeza você já ouviu várias vezes. O senhor tem direito constitucional ao silêncio e isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40? Não. Para o mundo, ele é considerado um dos líderes mais influentes da organização criminosa, conhecida como o primeiro comando da capital. O PCP.